A Pastoral do Menor, São Daniel Comboni, aqui do município de Rolim de Moro, está realizando um curso de culinária com as crianças. Um curso que vem para somar no aprendizado dessas crianças e também, até mesmo para a Pastoral. A gente vai conversar com a Zelina, que é hoje coordenadora aqui da Pastoral do Menor, que vai comentar um pouco mais e explicar para a gente sobre esse curso. Zelina, é um curso que para vocês é de suma importância. É, nesses momentos que a gente descobre os talentos, né? Porque a gente sabe que a culinária é uma arte, né? Então, assim, foi muito importante você ver a participação deles, o entusiasmo, né? De ver que teve uma texito ativa, a gente sempre pega pronto, né? E é muito interessante, eles gostaram muito e a gente também valoriza, né? Então, tudo que for para ajudar para o aprendizado dos meninos, para o desenvolvimento dos meninos, a gente está pronto a fazer, né? A fazer acontecer, né? Mais ou menos quantas crianças participaram desse curso aqui, Zelina? Hoje foram 20, 20 adolescentes, né? Meninas e meninos. E o que foi que eles fizeram aqui hoje para poder, né? Até mesmo levar para casa esse aprendizado? Olha, eles participaram desde o início, né? Desde o início do prato que a gente, hoje, nós fizemos o feijão tropeiro, né? Desde o do, assim, com a cozinheira orientando, né? Cozinhar no momento como começa, no cozimento do feijão, como depois cortar os ingredientes, lavar as folhas, o cheiro verde. Então, eles participaram em todos os momentos ali, sempre junto ali, né? A gente meio que dividiu eles, né? Enquanto uns cortavam ou lavavam, outros observavam, depois os outros virem. Então, todo mundo participou. Eu aprendi assim que você, às vezes você pode duvidar do seu capã cereal, mas às vezes você parar para você cozinhar um prato que você vai levar para o resto da vida, sabe? Você cozinha, hoje você aprende um prato, amanhã você está fazendo um restaurante, amanhã você está fazendo alguma coisa. Então, culinária é uma coisa que sempre eu gostei, então, para mim, nesse curso foi maravilhoso, porque eu sempre gostei de cozinhar. Então, foi maravilhoso para mim. O que você aprendeu a fazer aqui? Feijão tropeiro. E você vai fazer em casa também? Vou, é claro. Eu sabia um pouco cozinhar lá em casa. Agora que eu já sei fazer feijão tropeiro, eu vou começar a fazer quase todo dia. Vale a pena? Sim. Hoje em dia, as pessoas estão precisando aprender mais um pouco da culinária brasileira, né? Então, eu quis ensinar para eles um prato fácil, que não fosse uma coisa muito difícil para eles aprender. E para eles poderem fazer em casa, né? Com facilidade e com substituições. Como se não poder ter uma coisa em casa, pode colocar outra, né? Como é que foi o desempenho deles? Ótimo. Não tenho o que reclamar. Foram muito bons. Aprendendo tudo certinho. Espero que eles desenvolvam isso em casa também. Vale a pena todo o empenho? Claro, com certeza. Com certeza. Foi muito bom. Foi uma experiência para eles e para mim também. E eu quero dizer que a Prepararte, na verdade, ela teve esse papel de estar distribuindo algumas funções, algumas ações para as instituições. E nós escolhemos a Pastoral do Menor por ser uma instituição já antiga aqui, de relevância na cidade. E a aplicação desse curso de culinária, aqui nós temos certeza que teve e vai ter um resultado muito grande para essas crianças. O trabalho deles vai continuar aí, eles fazendo isso que eles aprenderam nas casas. E, de repente, até como profissão, igual você falou. Então, nós estamos aqui reconhecendo e honrando a Pastoral e toda essa ação que eles fizeram aqui. E, pelo que o senhor acompanhou, as crianças gostaram do curso e pretendem fazer em casa. Para o senhor, o que representa ver todo esse entusiasmo delas? Ah, eu vejo isso como um cuidado às nossas crianças, aos nossos adolescentes e também às famílias. E eu tenho certeza que todo o aprendizado de coisas boas vai fazer com que eles sejam grandes cidadãos. E, por favor, eu vejo isso.